Eu acompanho o processo de governação de Nelaran e acompanho o desafio que o governo já atravessa, onde a composição do governo será completa. O governo é muito importante, mas o orçamento geral é muito importante para o governo. Mas o sinal é muito importante para o progresso e a governação do 8º Governo União. Eu tenho um balanço com a governação do 8º Governo União, mas eu tenho um estúdio GMN Bebora Dili, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Nós temos o presidente da Comissão Diretiva Nacional do Partido CNRT, Dr. Dionísio Soares, Babo Soares. Qual é a minha? Qual é a minha? Qual é a minha? Muito bom, senhor. Eu estou em Calan, o senhor Sociedade Civil, diretor executivo do CEPAT, Sr. Dr. João Boa Vida. Qual é a minha? Qual é a minha? Senhor Ministro, a minha é o dirigente do Partido CNRT e a minha é o membro-governo e o 8º Governo União. Hoje o 8º Governo é a governação. Por que você teria um balanço geral com a governação de TINAN? Obrigado. Muito obrigado. A gente tem que ter uma avaliação de desempenho durante o ano. A gente tem que ter uma constatação política a nível todo. A gente tem que ter uma avaliação de metade dos membros do governo na cidade. A final do comunicado, a gente tem que ter confiança com o primeiro ministro e a gente tem que ter apoio para que o governo não seja lá e executa um programa que se aprova no Parlamento Nacional. A gente tem que ter uma situação que se aprova durante o ano. A gente tem que ter críticas barracas. A gente tem que ter uma avaliação que se aprova no Parlamento Nacional. A gente tem que ter uma avaliação de 50% de setembro de e-mails. A gente tem que ter uma avaliação de 50% do Estado. o fulano a junho na remata, a conta-hamutuq o obrigações, o comitimento de ser-neveu a mactau-hamutuq, deve executar e atingir pelo menos o 40 e tal por cento. A previsão é tudo que tem desenvolvimento lá e tudo que predição, nós temos lá instituições econômicas internacionais no Banco Mundial, o ADB, o Serseluk, e será a previsão que tem o crescimento econômico no Brasil, e a tinar o alíba tuntiba zero, e ela sai 3 ou 4 por cento do crescimento econômico. É claro que o facto não compara o crescimento de que a gente atingir em 2012, 2013 e 2014, o dia de truando, o que a gente tem que sentir que o crescimento é muito fraco. Mas é claro que nós temos que descontarmos com a situação política e o impasse política. E temos que respeitar a situação política e a plataforma constitucional e as regras constitucionais na União. Também há um atraso de valor, mas temos objetivos de valor para atingir. Claro que a nível global, comparando com o crescimento e o impacto da economia, mas o governo lá na Fátima funciona formalmente com os governos anteriores, e precisamos de uma área e facilitar a minha fraqueza para depois criar um ambiente para melhorar o cotidiano. Vamos lá, vamos lá. A nossa governação, o ministro Jare, mas que já estávamos com a conferência da ANP. O desafio é muito bom para a MP e a governação nesta época. Será que tem a composição completa ou tem a coordenação entre o governo e o Parlamento Nacional? Primeiro, nós temos que reconhecer que o membro do governo não tem falta. Claro que a execução é muito importante nesta época. Mas nós temos que esforçar o primeiro-ministro do governo para resolver o problema do compromisso político. Agora, sobre a coordenação do Parlamento, isso é uma questão principal. O Parlamento continua o nosso papel fiscalizador. Nós temos críticas e apelos. E nós temos que precisar de mudar. E a parte da oposição, nós temos que fazer o papel normal. Sim. Só que a pergunta é que a coordenação do Parlamento, é que a coordenação entre os membros do governo e a MP, é que os membros do governador, é que a coordenação do governo e a MP, é que os membros do governo e o governo e a MP, é que os membros do governo e o governo, é que as pessoas que sejam a governo e as comunidades do governo. e lheu em mídias sociais sobre as deficiências de Pemagia, mas o primeiro-ministro tenta fazer esforço para cair na parte do governo e cair na parte dos membros do governo. E foi a orientação, claro, a discussão continua com membros do governo. Depois de terem ainda, a ANP arrou a avaliação. E a avaliação é para fixar uma avaliação para fixar os erros e deficiências. O que acontece é que a coordenação é entre instituições do governo e a comunicação interna entre membros do governo. O que acontece é que o governo e 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 o governo? Obrigado. Obrigado, senhor Espírito, e cala-me dia com a telespectadora de Sira Roto. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 a política que a ANP está fazendo durante o tempo de campanha eleitoral, não tem problema para o atirar. Também, nós temos o governo que não é política, mas não é política. Nós prometemos que a ANP está fazendo o mundo e a Timor-Larantoma com os participantes de campanhas eleitorais do CSR. A ANP está fazendo o processo de governação do povo de Timor-Larantoma com os compromissos políticos. A ANP está fazendo o setor primário e aproveitar recursos naturais, agricultura, florestas, pescas e exploração de minerais. O setor secundário está fazendo o processo de matéria-primas e as indústrias ruma. A ANP está fazendo o setor terciário, mas a ANP está fazendo o serviço de qualidade. A ANP está fazendo o processo de matéria, mas o governo dele que, de facto, a ANP está fazendo o desafio. Obrigado, senhor ministro. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. 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 Obrigado. Obrigado, senhor. 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 e a parte de gastar orçamento e aposta-lhe para a qualidade e aposta-lhe para a qualidade. Então, o governo, a minha pressão está com o Parlamento e a sociedade civil. Eles usam o parâmetro para o sucesso do governo, mas o montante de gastar. Eles usam o parâmetro para a sociedade civil e criticam-lhe para a qualidade. Mas se eles usam o parâmetro para o sucesso do governo, eles usam o parâmetro para a qualidade. Agora, a terceira coisa que eu preciso acrescentar é o setor produtivo. Os Estados Unidos usam o que ele tem, mas não é o que é feito. Eles usam o que a gente busca para a qualidade de gastos, o que eles usam. Nós temos que entender. A situação política é um impacto na vida, para o atraso da execução da orçamento. Ainda não é impacto para o sucesso, mas o setor produtivo devem ser. E depois, claro que o serviço está no estado, no setor público, claro que o problema está no salário, o senhor João Hohen Lanz. O senhor João Hohen Lanz, o senhor João Hohen Lanz. O senhor João Hohen Lanz, o senhor João Hohen Lanz. O senhor João Hohen Lanz, o senhor João Hohen Lanz. O senhor João Hohen Lanz. O senhor João Hohen Lanz, o senhor João Hohen Lanz. 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 Você precisa de lealdade individual ou precisa de mudanças de mentalidade? Não é importante, não é importante. O processo não se comanda. O processo não se comanda. O processo não se comanda, também. Por exemplo, nos Estados Unidos, Trump, o presidente Trump, não é uma religião, mas não é uma religião, mas não é uma religião. Por exemplo, a religião é uma religião, segundo, a supremacia é uma religião, mesmo que fosse uma casa de Tevez, então eles apelam a uma casa de Tevez e não se sentem a liderança. Mas, ao mesmo tempo, a lealdade institucional foi forte, mas o outro ano nunca foi racista. Eles concordam, eles concordam, mas eles não mandam. Eles comem-se, eles não são preocupados nessa cultura. Mas, são muito difíceis para você fazer um homem que está a fazer um trabalho. Eles têm uma lealdade de novo, como essa religião, mas uns mais importantes, e não é o senhor, então sempre está com você. Os grandes comem-se não se preocupa nos acordamos. Os grandes comem-se, os grandes comem, eles não se sentem a reduzir, mas que a lealdade individual ou a lealdade institucionária pelo menos e o desenvolvimento destaca e as condições nisso. Isso é muito bom. Nós perguntamos sobre o desafio de nós. Também o contexto político italiano é de fato o processo de situação post-conflito. Mas isso é difícil, senhor Espirito. Mas além da lealdade individual, nós temos que fazer política de clientelismo. Na política de clientelismo, nós temos que praticar a forma mal. Nós temos que fazer política de clientelismo. Nós temos que fazer política de clientelismo. para atuar na rua, e nós temos que fazer política de clientelismo. Na política de clientelismo, tem que ter que ter que trabalhar, mas também é uma crise de rua. Agora, nós temos que ter que ter contexto sociopolítico em Lornia. Na política de clientelismo, é uma crise de rua. A crise é a liderança, mas é uma crise institucional. A crise é a liderança italiana. entre os outros. E nós temos que ter o artigo, e de fato todos nós aliás, com toda a competição e a liderança, quando nós temos que ter uma narrativa histórica. Nós temos que ter uma pergunta, e a pergunta, ela tem uma resposta. E não é uma narrativa histórica, nós temos que ter direito de realizar e atua a construir. Ou seja, nós temos que ter uma resistência que há tempo ocupado. Agora. E não é crise em liderança. Quando mostra uma crise em liderança, automaticamente mostra uma crise institucional. Crise institucional no Itajarei ou em Darão, mas não. Mecanismos e enquadramentos legais no Itajarei, o valor, o valor, o capacidade, autoridade, ato resolve e tem um impasse político. Está na crise de clientelismo. Política de clientelismo. O senhor ministro concorre com o político e clientelismo? É relativo. Ele não tem razão, mas ele não tem razão. Sim, ele tem teoria, como se chama, que é o tratamento que sempre tem características acadêmicas. Ele diz que o senhor João até tem categoriza, classifica o tratamento. da questão, por aquilo que o povo não está com o cliente, a gente chama, pode ser patrão. Esse é o sistema. Ele vem competition, mas ainda não tem parâmetros constitucionais. a gente não vai fazer nada. Então, não é que... quer dizer, individualmente concorda com um desenho de política que comandos e, depois, eles são subservientes, por exemplo. Mas, institucionalmente não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, por exemplo, órgãos de soberania dizem que é o papel da Constituição da República. E, por exemplo, o Parlamento fiscaliza uma questão de temas. E, na cidade civil, fiscaliza uma questão de temas. Crítica da mídia social, crítica da mídia... que a superestrutura da nação nos arrasca. Foi pressão para o Parlamento. Então, a parte judiciária, por exemplo, é uma Constituição. para a justiça para a justiça. E, por exemplo, a pressão para a justiça para, por exemplo, líderes partidos e líderes partidos e líderes partidos para a justiça. de que a justiça não funcionam. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. patrão ou cliente, eles existem, mas não há um espaço público. Não há um espaço público. Não há um espaço ou uma esfera e uma relação entre indivíduos, entre pessoais. Ok. Mas, a observação pública é muito preocupação. A assessora João é um atleta, não é? Ela é uma atleta, mas, a contribuição na campanha, mesmo que não há mérito para o ato, mas, também, o serviço para a campanha. Então, ainda não há um atleta, mas, o que é? É uma atleta, mas, É uma atleta, a declaração de um atleta, o que é? o Partido Senertes é vítima da gobernação. Ele é um presidente do CDN, do Partido Senertes. Ele, 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 a aliança, a maioria para o progresso, mudança para o progresso, a MP, também, a coordenação, ele, dirigentes, Rússia, que as políticas, ele, o Bolsonaro, ele, 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 ele. partam e a listas que não tem a gente que não tem esse processo, normalmente a gente tem conferências congresso, conferências extraordinárias e normalmente o Conselho Político Nacional depois como se chama? a gente tem um final eventual para a questão e não tem o estatuto do Partido e claro que finalmente eventualmente ele é o presidente do Partido e o prorrogativo é o que ele decide não tem normas estabelecidas agora segundo, claro que na Roma há processos e a política não tem os indivíduos não tem a estrutura do Partido mas tem o bolo mas eu observo durante a Roma é uma Roma muito grande e a gente tem contribuição financeira durante a campanha mas ele vai após a política como o mérito da pessoa ele contribui para a política senhora e normalmente quando ele é mas ele vai tomar mas haremos a consistência durante o tempo era passado a linha ro a pensamento do Partido do SINRT nem galaip agora sobre a questão de amplo livro depois o Partido Seluc e a Lara e depois sacrifico o Vale Partido do SINRT tem que compreender o contexto coligação e o contexto da aliança coligação por exemplo o governo anterior e a coligação depois das eleições então depois das eleições claro que o governo tem que o SINRT tem numerança PLPN e conto mas eleição antecipada ou a coligação antes das eleições mas ele tem uma pré-acorda e a composição na FATIN do governo anterior 23% na FATIN 8% na MENG 20% e 100% e o base não é bancária na entola não é muito partido na entola não é muito ralo bá gira cirninha coligação e depois a formação do governo na RACIC partido na entola concorda com a divisão de tarefas por exemplo partida não é partido não é e partida não é partido não é partido não é partido não é partido não é e cabe partido não é todo ser mesmo mas a CNRT ela sente essa vítima para a distribuição de poderes ou forma como faz politicamente não é não é não é porque a intenção é alcança o programa mas o Partido Todo-Uni não concorda. E a conferência foi ainda que colhemos com o Nenê, a avaliação. O CDRT, a síntica e a vítima e o Partido também são compromissos relacionados. Claro que a governação do Nenê tem sempre diferenças. A diferença é que a gente tem a base de discussão e comentários de discussão durante a avaliação. E o Partido do Nenê compromete o Nenê para manter a MPI sólida. E o Partido do Nenê concorda. O Partido do Nenê é muito legal. 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 O desenvolvimento do país é muito legal. Sim. Seu João, é uma questão interessante que eu quero dizer. Seu João, é muito legal. É uma jornada de gobernação. O público e as sociedades civis, não queremos que as pessoas não sepem, são necessários de decisões eficibertas. Eu não quero dizer que o Estado está nascimento do Nenê e a Clear. É oficinal da água é muito legal. O Partido do Nenê é muito legal. que é geral, comum. Agora, o ensaio é que a gente faz, para a gente, não tem problema para tirar. Também, por exemplo, como foi exemplo, quando vai o governo com a ligação atual. Não tem preocupação líderes, partidos políticos estolunais, não tem direito ato AMP, não tem direito. Eu preciso, que a gente tenha preocupação dentro de que a gente pode levar para o pessoal, e se não continuar, isso é bom pra tirar. Estamos a preocupar a gente. A gente precisa de reflexão da mãe. O pessoal, Nós temos que fazer as atividades, nós temos que fazer a preocupação, mas a preocupação é que a gente tem como um movimento. Nós temos que trabalharmos em uma palavra. Nós temos que fazer isso. E depois, nós temos que fazer isso, porque o importante é que eles tiveram interesse para que eles morrem em um país. Mas não é que eles não têm direito. O que é o que é o que é o que é? a sua remodelação. Se está sério, se está sério, se concretiza o compromisso político para o eleitorado durante a campanha, ainda precisa de uma solução para o impasse. Primeiro, o impasse político não vai sair, mas não vai sair. Crise de liderança e crise institucional. E tem uma solução para a crise de rua. Agora, se a crise de rua tem uma solução mas tem uma solução para a remodelação e restruturação, não tem competência e capacidade de tomar a empenho atual. Mas isso propõe que a remodelação e a reestruturação tem uma base de meritocracia. A base é que não tem um problema sério, mas não tem um partido mas não tem um problema e não tem um problema sério. Não tem um problema sério. Sr. Ministro, o presidente do CDNC em Artenia, no contexto da avaliação ou da conferência, pergunta pública é que não tem um problema, mas não tem um problema mas não tem um problema mas é que o presidente do CDNC é o presidente do CDNC e essa O que é que o presidente do MP era, entre aspas, o que é que o presidente do MP era? Obrigado. Eu não tenho um ponto de meia ser russo, mas eu tenho uma explicação antes. E o presidente do MP era preparado para fazer a negociação. Os servisos, o que as responsabilidades de as pessoas eminentes do 7 Plus aconteceram durante a semana. Também os documentos foram preparadas. Mas é claro que antes de encontrar o Conselho Político Nacional, o Conselho Diretivo Nacional, o secretário-geral, o vice-presidente, reuniu-se com o seu presidente para retomar orientações. E depois, a gente vai discutir a conferência da ANP, que é a avaliação do desempenho. Então, a gente tem apoio para o presidente da ANP, e a gente tem que falar que o nosso portavoz, o atual primeiro-ministro, vai bloquear, e depois a gente tem que sair para a consulta médica. E o líder, quando a gente mora, vai abrir a abertura e a gente vai sair. Mas depois, o quadro superior do Partido União, o homem corta o meio do cinema, discute, o homem corta o meio do cinema, discute, o homem corta o meio do cinema, e a consulta até na roceira. O conceito da ANP, o ministro da ANP, a conferência, no resultado final, foi apoio para o Fátima, o primeiro-ministro, foi apoio para o presidente da ANP, o presidente da CNRT, foi apoio para o presidente do Partido, o comissário, o comissário, o Ema principal, vai contar, mas bem, se não é em todo, a gente tem que falar sobre o mal. E a vantagem para a governação, ou se tem desafio para a governação, a gente tem que continuar? Comissário, a comunicação política não é importante. Comunicação política não é importante. E o público, parece que a gente também não é preocupação. Comunicação política é uma boa crítica, incluímos a ANP, a raça e a crítica, também é uma avaliação e a avaliação. Mas bem, de fato, o que tem a ANP lá é porque é a comunicação política. Não é de acordo com isso. E para assegurar. Também assegurando a ANP, assegurando o programa de concorrência. E para o lado do fim. Sim. A gente tem que assegurar o programa do lado do lado do lado do que assegurar a ANP. Ok, Sr. João, quero que me diga. Se você quer saber a ANP que é a ANP que lhes vamos lá? Ou seja, a ANP que é a ANP que é o governo do 8º governo? A ANP é simples. Sim. A A ANP em uma instituição política. A ANP que é a líder do país. A ANP é no Brasil. para o reflexão ainda a cliente lá o jeito atual o balanço da governação o financeiro Rúania vai ver a tarefa saída mas precisa ralo é concretamente a tu muda a processo de governação rádio a qualidade de governação o Rúan é só o base e a recrutamento o base meritocracia e não tem falta de trabalho e a empenia se continua a fazer política de clientelismo não tem que fazer uma coisa de trabalho e a empenia se não é só o que é o que se faz com a política e se não é o que é o que é o que é a política vai interessar o grupo que é o que é Obrigado, Sr. Ministro, tem tempo Agora, eu quero agradecer a opinião da ANP e a compromissão de ser críticas e interesses do povo e do objetivo final do mandato da ANP. Obrigado, senhor ministro. Obrigado, senhor João. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma